E aí, galera, beleza? Meu nome é Carlos e cá estamos nós para mais um vídeo. E seguindo a série dos vídeos de cartão fácil de fazer, hoje vos apresento o Ourocard. Opa, Carlos, mas peraí, o Ourocard? Você não fala que o Banco do Brasil é muito burocrático? Enfim, é sim um banco burocrático, porém, eles estão seguindo a linha do Santander. Eles liberam um limite menor, ver para ver se você vai deixar de pagar e assim minimizar o seu prejuízo ao invés de sair liberando limites exorbitantes. Então, aqui no site do Banco do Brasil, na aba cartões, você tem a opção aqui de selecionar a sua renda e você vai conferir os cartões que a sua renda comporta. Como vocês podem ver aqui, eu botei uma renda média de R$ 1.500 e apareceu alguns cartões. E antigamente, você conseguia solicitar um cartão aqui, era muito fácil. Aqui pergunta se você é cliente ou não. Caso você seja cliente, você não vai conseguir preencher uma proposta. Agora, não sendo cliente, eles vão te passar para essa página aqui, onde você vai receber essas informações que você terá que ter. Foto digitalizada da CNH, um documento de identidade válido. Foto digitalizada do seu comprovante de renda do último vencimento, coisa que eles não pediam antes. Antes, você preenchia uma proposta e não era obrigado a enviar comprovante de renda. Uma foto ou imagem do comprovante de residência e uma câmera ou webcam para verificação facial. Antigamente, você não precisava fazer isso. Isso mudou agora em 2018. Antes, você apenas preenchia uma proposta normal, comum, com seus dados. Não precisava enviar documentos digitalizados, não precisava de câmera para fazer verificação facial, nem nada disso. Antes, era muito simples. Tá, Carlos, e aí? Eu vou ter que ter esse trabalho todo para solicitar e, de repente, se não é aprovado, eu vou ficar puto da vida. Tá, beleza. Porém, o cartão fácil de fazer está aqui. É um cartão ourocard, só que da Saraiva, da Livraria Saraiva. E sim, ele é um cartão fácil de fazer. O link eu já vou deixar aí na descrição para você vir direto do site e solicitar o seu. Primeiramente, ele tem anuidade grátis, condições de pagamentos exclusivas aqui na Livraria Saraiva. Porém, é um cartão que você pode usar em todo lugar, tá? Ele é um cartão da bandeira Visa e você pode usar em qualquer loja, tá? Ele é um cartão internacional, sem anuidade, fácil adesão, sem comprovação de renda e envio de documentos. Ou seja, você pode solicitar ele lá no site do Banco do Brasil, você vai ter que enviar a documentação, vai ter que enviar comprovante disso, daquilo, vai ter que enviar tudo. Aqui você não vai precisar fazer o envio de nada. Você poderá também consultar após aprovado, né? O seu limite vai poder contestar compras, timeline da compra em tempo real. Ou seja, o que é timeline da compra em tempo real? Você faz uma compra, ele já aparece lá na sua timeline, você já vai conseguir ver no app lá se a compra foi aprovada, negada, o valor da compra, tá? Então, isso ajuda muito no caso de fraudes, né? Às vezes você vai olhar a sua timeline e tem lá uma compra. Opa, peraí, eu não comprei isso, tá? Tem alguma coisa errada. Então, já evita danos maiores. Tem a personalização do seu cartão com foto, bloqueio e desbloqueio, criação de cartão de compras na internet. Então, conhecendo já o cartão, você apenas vai clicar em peça ou seu e vai preencher todos os seus dados como se pede, tá? Seu nome completo, CPF, data de nascimento, e-mail. E você vai preenchendo as informações. Não há necessidade de fazer um tutorial porque não tem nada anormal. Você vai colocar suas informações pessoais, informações profissionais, informações do cartão, que é data de vencimento, dizer se você quer seguro ou não, perguntar se você quer cartões adicionais e resumo da proposta. O Banco do Brasil costuma fazer uma análise rápida. Muitas vezes, no mesmo dia, você já vai saber se foi aprovado ou não. E após você preencher, você já vai poder vir aqui status da sua proposta. Você vai poder consultar os tratos da sua proposta digitando seu CPF e a data de nascimento. Há casos que é negado na hora, tá? Há casos que é negado pelo próprio sistema sem precisar passar por qualquer análise. Então, você terminou de preencher lá? Espera em 5, 10 minutinhos, já vem aqui, faz uma consulta, pra você não ficar na expectativa de se foi aprovado ou não. Se ficar em análise, a chance de ser aprovado é muito grande, porque não é um cartão que tem uma dificuldade pra ser concedido. Outra coisa importante é você colocar os dados de contato corretamente, porque, às vezes, muitas vezes, eles costumam entrar em contatos pra fazer confirmações, tá ok? Então é isso. O cartão Saraiva é um cartão Ourocard que você não terá dificuldades em conseguir. Lembrando que eles costumam mandar um limite de crédito um pouco baixo. Dependendo da análise, eles seguem a linha do Santander. Mandar um limite baixo e conforme você for pagando as faturas, fazendo um relacionamento, pagando em dia, tudo certinho, esse limite vem a aumentar. Tá ok, galera? Vou ficando por aqui. Fiquem com Deus. Forte abraço. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Larga o like aí, compartilha o vídeo, se inscreva no canal e até a próxima. Fui, fiquem com Deus. Forte abraço.